Me diz, vive na selva? Não. É muito veloz? Não. Então vive nas grandes planícies da África? Não. O que está acontecendo? Esperem aqui. Pai, toma cuidado aí na rua. Jerry. Volte para o seu carro imediatamente. Fique no carro. Jerry, você está legal. Anda, vou sair daqui. Jerry. Jerry, o que é isso? É no mundo inteiro? Como estão os outros países? Não sabemos. Eu estou com medo. Como vamos saber se estão vindo? Estão vindo. Prontas? Tantan! Corram, meninas, corram! Vamos, vamos. Preciso da sua ajuda. Está me pedindo para abandonar minha família. Eu não vou obrigá-lo. Mas não finja que não é o mais adequado para a missão. Amor? Diga para as crianças que eu voltarei. Tantan! Tânia! Lembre-se, eu voltarei. Tantan! 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 Tantan!